Nosso amor é demais E quando o amor se faz Tudo é bem mais bonito Nele a gente se dá Muito mais do que está E o que não está escrito Quando a gente se abraça Tanta coisa se passa Que não dá pra falar Nesse encontro perfeito Entre o seu e o meu peito Nossa roupa não dá Nosso amor é assim Pra você e pra mim Como manda a receita Nossas curvas se acham Nossas formas se encaixam Na medida perfeita Esse amor é pra nós A loucura que traz Esse sonho de paz Que é bonito demais Quando a gente se beija Se ama e se esquece Da vida lá fora Cada parte de nós Tem a forma ideal Quando juntas estão Coincidência total Do côncavo e o convexo Assim é nosso amor No sexo